A história da imigração polonesa no Paraná começou em 1871, quando os primeiros navios a vapor atracaram na costa paranaense. E pouco a pouco, eles se espalharam por todo o estado e chegaram aos campos gerais. Ponta Grossa foi um dos destinos que os imigrantes poloneses escolheram para recomeçar as suas vidas. Junto deles vieram as suas histórias e a sua tradição, que deixou raízes profundas nos campos gerais. Essa é uma dessas histórias. Eu sou um entusiasta da imigração polonesa em Ponta Grossa. Conheci a Igreja dos Polacos e a sua memorável história. Pesquisei sobre o Clube Sociedade Polonês Renascença e comi pierog, que seguia à risca receitas centenárias. Dessa vez, conheci algo diferente. No meu caminho para casa, passei pela rua Júlia Lopes e notei um novo estabelecimento comercial. A fachada branca com portas de madeira antiga despertou a minha curiosidade. Mas o que mais me chamou a atenção foram as letras de metal formando seu nome. Emporio Krensk. Eu sabia reconhecer um sobrenome polonês. Ao primeiro passo que dei para dentro daquele lugar, foi como uma viagem para um outro tempo. Um tempo que eu conhecia das histórias que meus avós me contavam quando eu era criança. Era uma loja pequena, que lembrava as antigas bodegas. As prateleiras estavam cheias de produtos coloniais. E uma antiga lata de leite servia como apoio para várias vassouras de palha. Em um dos cantos havia uma vitrola e uma antiga balança de açougue. E junto ao balcão do caixa estava sentado um simpático senhor. Ele é Helio Krensk. Eu me apresentei e perguntei sobre a história daquele lugar. Ele me disse para eu esperar um pouco. Pois ele iria chamar o seu filho, idealizador, daquele lugar. Após alguns minutos, eu conheci o empresário e engenheiro agrônomo Rafael Krensk. Ele me contou sobre como surgiu a ideia do empório. Traz uma tradição polonesa, devido ao meu sobrenome que ele vem, ele é Krensk, ele vem de uma tradição polonesa. E aí a gente quis trazer algumas, desde a culinária até o próprio ambiente. Não você só consumir o produto da loja, mas ter a experiência também de estar vindo aqui na loja, comprar o produto com a experiência de ter algumas características polonesas. Santa Bárbara, a nossa Santa Polonesa, alguns objetos antigos. Vai ser adicionado alguns outros itens que a gente abriu recentemente, mas ainda tem muito para crescer. Já tem-se novas ideias de estar expandindo para um possível restaurante aqui, com almoço, janta. E, logicamente, não fugir do tema, né? Ter nunca fugido desse tema polonês, dessa antiguidade. Na parede, sobre o balcão, estava orgulhosamente pendurado o brasão da família Krensk, ao lado da imagem da padroeira da Polônia. Rafael, então, me convidou para conhecer alguns dos objetos que faziam parte do seu acervo. Vamos começar por aqui. Isso aqui é um presente polonês do Padre Divino, né? É a Santa Bárbara esculpida no carvão, junto com esse objeto aqui que vieram da Polônia. Olha lá, os detalhes em polonês. Vieram da Polônia e esse aqui foi esculpido com tudo ali. Esse é um dos objetos que eu tenho mais carinho mesmo por isso aí, né? Se a gente olhar uma balança dessa aqui, é de 1950. Nossa, é bem antiga. Esse aqui foi um presente do senhor Mário Krensk, que ia para o empório. A nossa padroeira também. Olha lá o brasão da família. E aí, se a gente pega, quando eles foram colonizar aqui, eu tenho certeza que utilizavam um lampião, que utilizavam um ferro de passar roupa desse que era de carvão, né? Se tivesse um negócio desse, na verdade, era luxo, porque se dormia dentro de um paió, junto com os animais, no começo, era um negócio bem diferenciado. Eu perguntei se ele sabia quando a família Krensk chegou ao Brasil. Mas, para a minha surpresa, a resposta veio do seu pai, Hélio Krensk. Meu avô Miguel e meu avô Antônio vieram no mesmo navio em 1911. Meu avô era de 1900, ele veio com 11 anos de idade, direto da Polônia. Daí, chegaram no porto de Itajaí e foram subindo. Foram subindo até chegar em Malé, né? Aí, fizeram, foi feita a colônia. Cada raça que vinha ia se expandindo para um cantinho e iam se virando, né? E assim, foi criada a família. Depois, meu avô começou a fazer tropeada, né? Ele fazia, de Foz do Iguaçu até o porto de Paranaguá, né? Tocando com cavalo, boi, imagina. Então, era uma vida difícil, né? Mas se conquistou, se criou os filhos, né? Ninguém ficou rico, mas se viveu bem, né? Muitos imigrantes poloneses, quando vieram para o Brasil, viviam da lavoura ou da criação de animais. Rafael faz questão de me contar que alguns dos seus produtos remetem a essas memórias da família. A carne, por exemplo, na lata que eu vendo aqui, era uma comida que era feita, que eles utilizavam muito, porque não tinha geladeira. E a carne suína era conservada na banha. Lógico que hoje essa carne na lata aí, ela está muito mais sofisticada, né? Ela já vem respeitando as normas, né? Com prazo de validade. Eu estou buscando algo bem mais artesanal, que se enquadre dentro das normas aí. Eu já conversei ali com os amigos em Prudentópolis, eles vão estar fabricando justamente para a loja. Então, vai estar começando a se adequar. Está começando a se adequar. Um café desse daqui, ele é extremamente puro, ele é selecionado para ser vendido aqui. É de um colega meu, polaco também, ali de Cornelio Procobre. O falecido vô também plantava no sítio café. Tem café até hoje um pouquinho lá, né? Ainda tem. Ainda tem um pouquinho. Meu pai cresceu lá, limpando o pé de café. Eu tenho fotos, quando eu era criança, correndo naquele terreiro de concreto, onde secava o café, né? Então, eu procurei vender também um café que era a produção dos poloneses. São através de tímidas empreitadas, como o Empório Krensky, que podemos ver que existem pessoas que se preocupam em manter viva a tradição dos seus ancestrais. Pessoas que enfrentaram inúmeros desafios, apenas para sobreviver e criar as suas famílias. São pessoas que trouxeram consigo as suas línguas, comidas, tradições e diferentes ensinamentos, e ajudaram a enriquecer a pluralidade cultural da nossa região. Preservem a cultura nossa, né? Não deixem morrer. E ela deve ser praticada também, porque é igual um programa aí que a gente atua hoje nos computadores. Se a gente não estiver praticando, a gente logo esquece. Se não ficar praticando a língua, se não ficar praticando a essência da cultura nossa, ela se esvai, né? O que a cultura polonesa sempre levou muito bem, sempre prezou muito bem, foi a religião. E é basicamente isso. não abandonar, né? Não deixar morrer essa cultura. Porque é uma cultura muito bonita, são de pessoas que deram muito suor para a gente estar onde a gente está, para manter essa tradição. E a gente tem que valorizar isso aí. Muito humildes, mas que prezavam o que para nós tem maior valor. A honestidade, o trabalho, você ser, enfim, decente dentro de uma sociedade, né? Eu sou o Rodrigo Charneschi e essa é uma produção do Com Você Portal. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais produções igual a essa. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e aí! E aí! E aí! E aí! Obrigado.